Um jogo em que os atacantes podem fazer a diferença. Walter pelo Goiás e Rafael Moura pelo Inter. Importante, o Goiás vem muito bem, brigando pela vaga na Libertadores. Vem bem jogando dentro de casa, como sempre. Mas o Inter também. O Inter precisa mostrar o que veio. Um jogo importantíssimo para mim, pessoalmente. Fico feliz, grande partida, grande jogo. Deus quer que eu saia daqui com a vitória hoje. E quem chega primeiro é o Verdão. Renan Oliveira tenta e a sobra fica com o Vitor, que chuta para fora. Jogada pela direita, Cláudio Vink cruza e o cabeceio certeiro de Otávio. Um a zero, o Inter. Seis minutos depois, o empate. Renan Oliveira ajeita para Walter, que mesmo impedido, manda para as redes. Tudo igual no placar. Um a um. E quando termina o primeiro tempo, jogadores pressionam o trio de arbitragem. A palhaçada do juiz, dois impedimentos do Walter ele não deu. Então, fica difícil a gente jogar assim. Então, ele tem que entrar para o segundo tempo, ver a televisão dele lá dentro do Vechairo, onde que eles ficam, para poder no segundo tempo ele poder acertar, porque assim não dá. E no início do segundo tempo, D'Alessandro tenta e a bola vai para fora. Jogada em individual com Rony. A sobra fica com Walter, que carimba a trave. Davi manda na área, Walter tenta de novo, Muriel faz a defesa. E a pressão do Goiás. Aqui, duas tentativas e o goleiro Muriel vai salvando. Aos 22 minutos, por reclamação, Rafael Moura recebe cartão amarelo. Ele insiste na reclamação e acaba expulso. Rony recebe de Vitor e bate cruzado. O gol aparece completando, mas o árbitro dá o gol para Rony. Vira o verde, 2 a 1 no placar. Um lindo lançamento de Walter para Vitor, que manda para Rony usar a cabeça e mandar para as redes. 3 a 1, Verdão. E uma rodada emocionante. Durante a partida, o Goiás chegou a ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Mas com a vitória do Grêmio, o Goiás acabou indo para terceiro lugar. A verdade é que está bem encaminhada a vaga do time Esmeraldino para a Libertadores da América. O título não deu tanta graça, mas por essas vagas na Libertadores, a briga lá de trás, é um campeonato muito parelho e tomara que a gente consiga chegar nesse objetivo que clareou para nós. Não era o inicial, mas no final a gente está vendo a possibilidade de chegar. Hoje o nosso time jogou muito bem e hoje eu agradeço a torcida por esse carinho. Porque essa torcida merece muito e pode ter certeza que o melhor jogador vai fazer de tudo. O nosso time fez uma boa partida, até o primeiro tempo foi razoável, no segundo tempo deslanchou, um a menos ainda fica mais difícil que esse campo grande.